Praça da Concordia Dorme, dá pra ver bem devagarinho ali Gostaram? Paris Luxemburgo 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 Estadar e o Rio Reino Aleluia Manhat, Dusseldorf Aleluia 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 Mais um pouquinho de praga para vocês E aí 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 Mais um pouquinho de Viena Parlamento de Viena E aí 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 A via sinistra 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 esquerda, tontão Monaco E aí E aí Nis 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 Tô apaixonado por Nis E aí 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 Obrigado.